Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, saiu o novo herói do Overwatch, acabou de ser lançado aqui no site oficial. Temos já a imagem na tela da Brigitte, galera. A gente estava falando que tinha sido vazado pelo Japão e eles fizeram a cagadinha e acabaram vazando a Brigitte. Olha só como é o visual dela. Muito lindo o personagem, cara. Ela é linda, né? Um personagem muito bonito. Galera, passando aqui pra baixo, a gente já tem que ela é um suporte. A função dela vai ser um suporte de uma estrela, então vai ser bem fácil de jogar com a Brigitte. Vamos dar uma lida aqui no que ela é. Brigitte é uma especialista em armaduras. Além de jogar kits de reparos para curar os aliados, ela pode causar dano com um Mangual para curar quem estiver por perto. Também pode desferir um golpe amplo para atingir vários inimigos ou realizar o disparo açoitador para atordoar o adversário de longe. Quando entra na batalha, a barreira de escudos oferece defesa pessoal e permite rechaçar os inimigos com o golpe do escudo. A habilidade suprema de Brigitte, que se chama Reagrupar, aumenta bastante a velocidade dela e concede armadura duradoura a todos os aliados próximos. Galera, que legal. A gente não tem as habilidades aqui no site ainda, mas vamos dar uma lida nelas pelo menos, tá? Depois a gente vai entrar no PTR e testar ela pra vocês, fazer live. Então fiquem ligados aqui no canal. Bom, vamos ver aqui então as habilidades. Mangual a jato. A arma de combate corpo a corpo de Brigitte tem alcance aumentado, podendo acertar vários inimigos com um golpe só. Bom, isso aqui parece que é tipo um high heart que ela pode bater em várias pessoas ao mesmo tempo, tá? Então ela tem aí um mangual, a gente já estava especulando isso. Kit de reparos. Brigitte joga um kit de reparos para curar um aliado. Qualquer cura acima do máximo de vida concede armadura. Então ela joga kits de armadura, porém esse kit cura. Então se a pessoa tiver com a vida full, né? Full life, ela vai ganhar armadura. Legal, gostei. Disparo açoitador. Brigitte arremessa o mangual em uma distância longa, causando dano e empurrando um inimigo para longe dela. Legal, ela tem também um... Bem, a gente especulava que ela ia jogar alguma coisa, que ia acontecer alguma coisa com a arma dela, porque pelos desenhos a gente já percebia isso. Temos também aqui barreira de escudo. Brigitte cria uma barreira de energia à frente, absorvendo uma quantidade limitada de dano. Então além dela defender o time, ela absorve esse dano. Legal, galera. Legal, ela tem shield. Ela é um suporte que tem um shield da armadura. Tem um dano também. Legal, por enquanto estou gostando. Golpe de escudo. Ao acionar a barreira de escudos, Brigitte pode dar uma arremetida para atordoar o inimigo. Legal, então ela também tem um stun. Ela é bem completa, pelo que eu estou percebendo. E o ultimate dela é o reagrupar. Brigitte anda mais rápido e concede a todos os aliados próximos uma armadura que dura até ser destruída por dano. Galera, essas aqui são as habilidades. Só lendo, porque a gente não entrou no jogo ainda para ver. Ela é um suporte. Esse aqui é o visual dela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E fiquem ligados na central, que em breve a gente traz tudo. Testando as habilidades, mostrando no jogo, fazendo live, gameplay. Galera, hoje é o dia de fazer vídeos sobre Brigitte. Beleza? Então a gente volta daqui a pouco. Se inscreva na central se você não for inscrito ainda. E até mais. Fui!